Fala galera, sejam bem-vindos ao Rápido Tutors e bom pessoal, no vídeo passado eu mostrei a vocês aí como vocês podiam estar saindo de todos os grupos do Facebook e no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como vocês podem estar descurtindo todas as páginas que você curtiu no Facebook, beleza? É um processo bem simples e rápido e vou mostrar pra você o passo a passo nesse vídeo. Mas antes da gente começar aqui, se você é novo no canal já se inscreva e no final do vídeo se ele for útil pra você não esqueça de deixar o like. Beleza? Então sem mais enrolação aí, vamos ao vídeo. E bom pessoal, para que seja possível aí, vamos usar a mesma extensão que a gente usou no vídeo anterior, que é o MultipliTools for Facebook. Vou deixar o link dele na descrição do vídeo. Você abrindo essa página aqui, você vai vir em usar no Chrome e depois você vai vir em adicionar extensão. Após você clicar em adicionar extensão, ele vai abrir uma nova aba aí, beleza? Aqui é a extensão, você pode fechar as anteriores. E é muito importante que você esteja logado no seu Facebook no momento que você vai fazer essa saída das páginas, beleza? Então, log antes de você instalar a extensão. Você loga no Facebook e depois você instala a extensão. Assim que você instalar a extensão, vai abrir nessa página aqui. Você vai vir na terceira opção nessa lista, na esquerda, em Tools. E agora você vai vir aqui em Pages e Scanner, beleza? Aqui vai aparecer a user ID do seu Facebook. Você vai vir aqui em Search. Aguarde ele fazer o scanner aí, certo? E aqui vai aparecer todas as páginas que você curte aí no seu Facebook, beleza? O que você vai fazer é o seguinte, você vai vir aqui nessa opção onde está 10 aqui, ó. Você vai vir em All para mostrar todas as páginas. Depois disso, você vai vir e clicar nesse quadrado aqui para marcar todas as páginas logo abaixo. Se você não quiser sair de todas, você pode estar desmarcando as que você quer permanecer, beleza? No meu caso aqui, eu vou, por exemplo, aqui estar desmarcando algumas opções. Você vai vir aqui em Um Like, beleza? E você vai vir aqui em Yes, Um Like. Mas vocês fazem o teste aí e vocês deixem nos comentários se funcionou com você, beleza? É muito simples e rápido a Frens Pro Teste aí. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo rápido e simples. Espero que ele tenha sido útil para você. Se ele foi útil, deixa o like. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora e deixe seu comentário também. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, 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 tchau.